O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando só nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando só nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Amanhecendo mais um dia Por algum motivo especial Eu sempre digo isso A gente talvez não saiba Mas Deus sabe Deus sabe porque que Ele nos deu mais um dia de vida Então Abra o seu coração aí pra receber o meu bom dia Quero receber o seu aqui também Bom dia Bom dia meu povo E quando falou do cantar do galo Eu escutei no fundinho aí o Joaquim já cantando Cadê você Joaquim? Bom dia também pra você Bom dia Bom dia do Joaquim O amanhecer nosso Aqui tem o cantar do galo Que a gente até saiu da roça Mas a roça não saiu da gente A gente até saiu do campo Mas o campo As coisas do interior não saem do coração da gente E A gente é caipira incorrigivelmente Eu sou Não sei o nosso Rafael Deixa eu dar bom dia pro Rafael já aqui Bom dia Bom dia pai Você tem um pezinho na roça também ou não Rafael? Tenho né Eu sou do interior A região metropolitana é Itaperuçu Você é do interior Eu já vi que você é do interior mesmo meu filho O nosso amanhecer então Rafael tem o cantar do galo Bom dia Que Deus abençoe o seu dia Que Deus abençoe o dia do nosso povo Que já liga a TV Já vai acompanhando a programação da TV Evangelizar Começando uma nova semana Novinha em folha Segunda-feira É um dia de começar uma nova semana E de consagrá-la toda Já imediatamente Ao Senhor Segundo o Espírito Santo A gente invoca A chama A luz A graça A força A unção A benção O calor Está começando a fazer calor já né gente 29 de novembro Está começando a esquentar por aqui E Brasil afora também Já daqui a pouco chega o verão O calor do Espírito Santo Nos lembra Que essas línguas de fogo Incendem o coração da gente Então Boa semana Boa segunda do Espírito Santo Para você que já vai ligando a sua televisão Vai já rezando com a gente Obrigado a você que já está aí no Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Você que está no sinal aberto Via satélite para todo o Brasil 86 emissoras próprias 1.370 e tantas e tantas cidades Acompanhando pelo sinal aberto da TV E as parabólicas digitais então hein A gente nem faz ideia onde chega A programação da TV Evangelizar A mensagem de Deus Do amor de Deus Então seja bem vindo Continue com a gente Porque o seu dia está começando Apenas começando a ser abençoado Olha o tema do programa de hoje Estamos lá de vento Começou um tempo muito Mas muito especial Olha eu sou suspeito para falar Que a gente volta a ser criança No advento Tá gente Não é isso Rafael Não é verdade A gente volta no advento A gente volta de certa forma A ser criança A gente lembra das novenas de Natal Lembra daquela preparação Para o nascimento de Jesus Lembra das famílias que se encontram De certa forma O advento é muito especial Não é Rafael Com certeza né padre O povo parece que fica mais caridoso Né O coração vai se dilatando mais A gente abre o coração ao próximo Deus vai preparando os caminhos Olha o tema do programa de hoje É esse mesmo Preparai os caminhos do Senhor Pegue sua Bíblia A minha já está aberta aqui Do ladinho Isaías 40 Isaías capítulo 40 Versículos de 1 a 4 Daqui a pouco tem a palavra de Deus Mas essa música que você começou É linda demais hein É esse é o modão né Trio Parada Dura Trio Parada Dura Ah então volta nela um trechinho Enquanto o povo vai cantando Sendo já abençoado Bom dia Cadê Joaquim? Cadê você? Despertador pelo cantado galo Não troco seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troco seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é limpo E a noite em Luarada Aqui o nosso alimento É a gente que faz Deus abençoe o seu dia Deus abençoe a sua semana Cantamos de tudo pro gasto E um pouco mais Com as imagens da natureza Com as imagens da natureza E se vier fazer visita Que a gente gosta Roda de viola E uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Como é que é? O meu amanhecer Tem o cantado galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Toco meu berrante Apartando o gado Sem que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Bacana demais minha gente Imagens inspiradoras Do amanhecer De mais um dia 29 de novembro O único 29 de novembro De 2021 Da nossa história Não tem outro É hoje É hoje o dia de ser feliz Só temos hoje para amar Diz uma música Não é? É Michel Teló E Rodrigo Ferreira Acho que é Se eu não estou enganado Você que é da área da música Vai confirmar depois E o Rafael Mas acho que é isso Michel Teló Tem uma música Rodrigo Ferreira Que diz Só temos hoje para amar Só temos agora É o único 29 de novembro De 2021 Da nossa história Rafael prepara mais uma boa aí Porque olha Daqui a pouco a gente vai ver Imagens de flor aí No norte do Paraná Já tem as imagens aí Diretor Imagens de flor aí No norte do Paraná A linda flor aí Vamos iniciar o nosso Estamos iniciando o nosso programa ainda Vendo essas imagens aéreas Da lindíssima flor aí Aqui no Paraná Cidade do norte Do Paraná Cidade de Flor aí Assim a gente vai passando E percorrendo o Brasil inteiro Vendo as praças Onde o pessoal vai acompanhando a gente Rezando com a gente Amanhecendo mais um dia em Flor aí Bom dia Flor aí Bom dia pessoal do estado querido Aqui do nosso Paraná Onde fica a sede Aliás aqui em Curitiba Capital do Paraná Na sede da TV Evangelizar Da obra Evangelizar É preciso Deus abençoe o povo Que nas diversas praças Vão acompanhando a gente Imagens aéreas Você está vendo de flor aí Aqui no Paraná Para que a gente seja Para que o povo de flor aí E de toda a região aí Seja muito abençoado Bom dia meu povo Joaquim dá um bom dia Para flor aí aí Vamos lá Como é que é É a tradução aqui Do canto do Joaquim É bom dia Flor aí Dessa vez Eita minha gente Receba também o nosso bom dia E o desejo de bênçãos do Senhor Nosso café está aqui Hoje está surtido Tem um misto Misto frio Deve ser o nome Do nosso sanduíche aqui Tem um bolo Que eu acho que é de cenoura Com cobertura de chocolate Daqui a pouco A gente vai tomar café com você E como é que está o seu café aí Vai tomar café com a gente Começando mais um dia Enquanto isso Eu vou sentar aqui Rafael Porque a gente vai Agora ver um VT Um VT muito especial Como nós reagimos Aos desafios da vida Olha nós temos fé em Deus Confere Eu tenho fé Você tem fé Nós temos fé em Deus Ah a gente tem sim né Agora outra pergunta E Deus Tem fé em nós Roda o VT Há momentos na vida Em que nos sentimos Sem respostas Parece que nada Pode abrandar a angústia Do nosso coração E nos devolver a esperança Nessas horas A única coisa Que pode acender novamente A luz em nossos corações É a fé Mas ter fé Não é esperar Que tudo vai acontecer Como desejamos Mas sim Sentir a presença De Deus E a certeza De que Ele Tem um propósito Para tudo E para todos E que nós Pertencemos A esse plano maior Alimente sua fé E agradeça Aos trabalhadores De Deus Que nos lembram Que o Pai Eternamente Aguarda Para nos ouvir Reerguer E nos transformar Afinal Essa é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Acredite Deus jamais Perderá A fé Em você Deus jamais Perde a fé Na gente Deus acredita Deus nunca Desiste da gente Comece esse dia Com essa certeza Deus não desiste Da gente Olha gente Nós somos filhos De Deus Você também Aí estou com a minha Garrafa Vermelha Eita Nós Vamos abrir a garrafa Aqui Vamos servir o nosso café Eu como sou Não sou o mais gentil Do mundo Mas sou Um pouco gentil Vou servir o meu amigo Rafael Artigas Rafael O seu sobrenome O que? Da Espanha De que origem? Você sabe ou não? Pois olha Da Itália Não, não é Será que não? Se não me engano É indígena É Eu tinha um professor Aqui em Curitiba Muito conhecido Inclusive o padre Luiz Artigas Que era espanhol Nascido na Espanha Quem sabe? Vamos pesquisar E a música que a gente Falou agora há pouco É realmente do Rodrigo Ferreira E Michel Teló Só temos hoje para amar E só temos hoje Para tomar esse café maravilhoso Eu vou partir um pedaço Do nosso bolo aqui De cenoura Com cobertura de chocolate É isso aí Artigas É direto da Espanha mesmo E o Rafael Vai saborear comigo O nosso cafezinho aqui Enquanto a gente vai ver Mais um VT Gente Você sabia Rafael Que o Papa Francisco Vai fazer Aqui ó Seu café Tá maravilhoso Bolinho de cenoura O Papa Francisco Vai fazer a última viagem Do seu pontificado A última viagem Do pontificado do Papa O Papa viaja gente Não é para fazer turismo não Também né Mas o Papa Na condição dele Não tem mais esse tempo Para turismo não Ele vai em nome Da palavra de Deus Em nome do amor de Deus E o Papa Francisco Vai fazer a última viagem Do seu pontificado Ele vai para Grécia Ele vai para Atenas E as demais cidades da Grécia Você vai acompanhar Com a gente agora O VT Do nosso jornalismo Sobre a última viagem Do pontificado Agora desse ano 2021 Do Papa Francisco Roda o VT A última viagem apostólica Do Papa Francisco Este ano Terá como destino Dois países Chipre e Grécia Serão cinco dias De programação Com celebrações Encontros E visitas A chefes de estado A peregrinação Do Santo Padre Terá início No dia 2 de dezembro Ele e os demais Membros da comitiva Seguem de Roma Para a cidade De Lanarca Na ilha de Chipre Após a acolhida Em Lanarca Francisco encontrará Representantes Da comunidade católica Ocasião Em que fará Seu primeiro discurso Depois Seguirá Para a capital Nicósia Onde acontece A cerimônia De boas-vindas Seguida de encontros Com o presidente Do país E demais autoridades Já na sexta-feira Dia 3 O Papa Se reunirá Com um arcebis Portodoxo De Chipre E com o Santo Sínodo Além de presidir A Santa Missa E um momento Ecumênico De oração Com a participação De migrantes No sábado Dia 4 Francisco desembarcará Em Atenas Capital da Grécia Onde receberá As boas-vindas Do presidente E do primeiro-ministro Em seguida Ele terá encontros Com autoridades Com o arcebispo De Atenas E com a comunidade Católica na Grécia No domingo Dia 5 O pontífice Visitará refugiados Em Mitilene Na ilha de Lesbos Onde rezará O Ângelos Em seguida Voltará para Atenas Onde celebrará Uma missa O último dia De programação Do Santo Padre Preveu uma visita Ao presidente Do parlamento grego E um encontro Com jovens De uma escola Segundo a sala De imprensa O convite Para que o Papa Francisco Visite os dois países Foi feito por autoridades Civis e eclesiásticas Das duas nações Uma importante Demonstração De abertura E diálogo Da parte de ambas Já que tanto Chipre Quanto Grécia São países Majoritariamente Ortodoxos Esta será A 35ª viagem Apostólica Do pontificado De Bergoglio Uma peregrinação Em que o Papa Francisco Pretende reforçar A união Entre as diversas Confissões cristãs Olha só gente Voltamos aí Do VT Ai de mim Como diz São Paulo Se eu anunciar o Evangelho Ai de mim Se a gente omitir Esse dever essencial Do cristão De anunciar A boa nova E olha gente A missão também Da igreja E a missão Da obra evangelizar É preciso É semear A gente tem que semear Com largueza São Paulo diz Olha aquele que semeia Com largueza Recolhe também Com largueza Semear a palavra de Deus E a boa semente Aliás Se a produção Não for boa Não vai ser por culpa Da semente A semente é maravilhosa Está aqui ó A boa semente A Bíblia O livro santo A palavra de Deus Ela é a melhor semente Semear É a tarefa De todos nós Cristãos Vamos ver um VT agora Que vai falar Da obra evangelizar É preciso Que Ela pode fazer parte Da sua vida Regando o solo Fértil da fé Para que a boa semente Que é a palavra de Deus Possa produzir Muitos frutos A chuva da esperança Enfim O solo fértil Possa produzir Muitos frutos A partir da boa semente Que é A palavra de Deus Roda o VT A natureza sabe De sua essência divina E sempre encontra um caminho Para cumprir o seu destino Viver Se desenvolver Atingir sua plenitude Sejamos sábios Como a natureza Porque durante a nossa jornada A vida nos apresenta Muitos desafios Mas em qualquer situação Lembremos-nos Que só em Jesus Nós encontramos o solo fértil Para nutrir nossa alma E espírito Pois ele acredita Que todos Podemos ser Boas sementes E a obra Evangelizar Existe para regar Seu coração Todos os dias Como uma chuva De esperança Para que só germine Os frutos do amor Da paz Do perdão E da solidariedade Junte-se a nós E ajude a cultivar A verdadeira fé Porque evangelizar E semear a vida Em Cristo É preciso Semear Semeemos Com largueza A nossa missão É semear A colheita Bom A fecundação A brotação O desenvolvimento A floração Os frutos Isso depende mais Do Senhor Do que da gente A nossa missão É semear Com largueza Mas não só De falatório Vive a gente Né Rafael A gente vive De boa música também Músicas Que alimentam a alma E que também Nos trazem As boas lembranças Vamos ouvir mais uma música Vamos cantar Canta bonito E eu quero tentar Fazer uma segunda Ou uma primeira Pra você Vamos ver o que vai ser Vamos lá Canta junto aí Vamos tentar cantar junto Cadê Joaquim? Vamos acordar um pouco De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistina Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Vendo a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Abrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá cantando No jequitibá O padre Até o Joaquim quer cantar junto Você conhece? Canta junto também Vai lá Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho zelado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém tá chorando Com o rádio ligado O padre Que beleza Faltou só a viola aqui né Faltou Tem que trazer uma hora dessa Que bacana minha gente Gostou? Você tá aplaudindo aí? Tá inspirando o seu dia? Parabéns Rafael cantando bonito Aqui meu irmão Vamos lá Prepara mais uma Que daqui a pouco tem Música boa Música de raiz As raízes do nosso campo Que também tem a ver Com a nossa fé né gente O homem do campo Parece que ele tá Mais conectado com Deus E não que nós A cidade Que hoje Hoje eu sou um cidadão Da cidade Nem mesmo que a gente Nossas origens Estes no campo Mas parece que o interior O campo parece que nos conecta mais Bom Seja do campo Seja da cidade É importante estar conectado Com a natureza Com o universo Com o mundo Porque tudo é obra de Deus A obra do Senhor Faz uma coisa Vem comigo aqui Porque falando em natureza Falando em inspiração No cosmos Obra de Deus A gente chega perto aqui Do nosso Chiquinho São Francisco Padroeiro da ecologia Padroeiro também Do nosso programa Bom dia Vamos lá Bom dia com ele E pedir como São Francisco Francisco de Assis Senhor Fazei de mim Um instrumento de vossa paz Reze comigo Senhor Fazei de mim Um instrumento de vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver trevas Que eu leve a luz Que eu leve a luz Onde houver tristeza Que eu leve alegria Ó mestre Segundo do Espírito Santo Vai clamando Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Vem Espírito Vem Espírito Santo de Deus Com teu poder Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Que a sua vida seja um fluir do Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Venha inspirar todas as nossas decisões No dia de hoje, na semana que estamos começando 29 de novembro De 2021 Começando o tempo do Advento O tempo de renovação da esperança Hoje a gente falando em Advento Olha só, Natal Solidário Natal Solidário está chegando E você é o nosso convidado Você vai ver a tela agora Acompanhe a programação do dia 18 de dezembro Venha viver com a gente o Natal Solidário A concentração será a partir das 15 horas 15 e 30 teremos a Santa Missa Tudo comandado pelo Padre Reginaldo Manzotti A Santa Missa presidida por ele De 16 e 30 Tem o alto de Natal Prepare-se aí para se emocionar A entronização do Menino Jesus Declarando assim o Natal Que está chegando realmente 17 horas show Com o Padre Reginaldo Manzotti E as 18 em encerramento Mas você vai viver esse momento com a gente Anota na sua agenda aí 18 de dezembro 18ª edição do Natal Solidário Aqui na TV Evangelizar Você não perde nada E vai acompanhar com a gente Mas hoje é segunda-feira Vamos começar com alegria Quero chamar a Dona Maricotinha Hoje a Dona Maricotinha vai mostrar Atenção, Rafael, presta atenção Joaquim, fica atento aí Para o recado da Dona Maricotinha Ela vai mostrar para nós Quanta goiaba surgiu no quintal E as galinhas Atenção, Joaquim As galinhas estão As galinhas estão aproveitando, Joaquim Veja só O que foi, nega? Ô, querida Já tá quase saindo, né? É, eu sei, minha filha Eu sei que passa trabalho Não quero incomodar Meu Deus, já incomodei Tadinha Pronto, pronto, pronto Pronto Ê, já vai lá dar uma votinha Vai Às vezes é bom para dar uma desaluviada Vai lá dar uma vota Gente, a goiaba é tanta É tanta Vocês já viram? Vem cá ver A força da goiaba que tem aqui Olha aí Minha galinha Tão comendo goiaba Tão até empanzinada Até trancaram É? Não vão muito aos pés Que a goiaba dá uma trancadinha, né? E elas estão comendo uma goiabada Vem, Deus do céu Mas tá bonito Olha aqui Pena que cai muito no chão, né? Essa semana passada Ainda peguei um monte Fiz um doce de goiaba Mas agora elas estão madurando E já cai, ó Eu gosto mais assim de veje, ó Bem de vezinha, ó Pra lavar Quando nós era pequena Nós comíamos goiaba Nem lavava, né? Abria assim no meio, ó Quando a gente via aquela bicha ali A bicha andava Essa aqui não Tá bem sequinha, ó Coisa boa Comia goiaba Fazia assim Enchia a blusa Botava um monte Daí se sentava e comia Cada uma maior que a outra Mais gostosa, mais docinha E também tá vindo muito maracujá Olha que bonito que tá Maracujá agora pra essa Pra essa fase Que nós estamos passando É uma beleza Pra gente se acalmar Pra dar um alivio Na vida da gente, né? Hum Vou até comer essa goiabinha Uhum Delícia Branca Ali tem a da vermelha também Ó, cadê elas? Ai, galinha Vem cá, nega Hum Já correram tudo Coisa boa Hum Do próprio pé Vou colher uns maracujá também Pra gente Fazer um kisuku bem gostoso Pra se acalmar Né? Um beijo pra vocês Olha só gente Olha só A dona Maricotinha Não sei se é Maricotinha Ou se é Maricotinha Porque ela é da Serra Baixa Aqui na região Perto aí de Florianópolis Né? Sotaque bem característico E o Joaquim Tava todo animado aqui Tava até cantando Agora há pouco aqui Porque ele Ele viu as galinhas Aí ficou animado Né Joaquim? Muito bem Joaquim Deus abençoe Nossos Nossos pessoal do interior Pessoal da roça Que está escutando galo cantar agora E a gente já vai pro intervalo Nós vamos com imagens De Itabira Minas Gerais Você já vai vendo Imagens de Itabira Da Nossa querida Minas Gerais Que acompanham Aí a TV Evangelizar Pelo canal Canal 40 Lá em Itabira Cidade De Itabira Minas Gerais Acompanha a TV Evangelizar Um abraço a todo o povo Querido de Itabira Dessa região Tão abençoada De Minas Gerais Rafael vamos cantando Enquanto a gente já vai vendo Imagens de Itabira Daqui a pouco a gente volta Benção da água Benção na sua vida A palavra de Deus É rapidinho A gente volta já As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande dor Estamos de volta Meu povo Nesta manhã De segunda-feira Sempre é bom começar Com alegria Segunda-feira Né gente Nada de pessimismo Deixa a canseira Ir pra semana passada Já ficou Você começa Uma nova semana Aqui com a gente Na programação Da TV Evangelizar Já começou Com o terço da madrugada E vai rezando com a gente Vai se inspirando Também o seu dia Aqui no Bom Dia Evangelizar Acordando você Com o Galo Joaquim Mais uma cantadinha Aí Joaquim Pra acordar o nosso povo Eita nós Você vai acordando Vai abençoando O seu dia Vai consagrando O seu dia Daqui a pouco A Santa Missa Coladinho aqui com a gente Logo depois Vem evangelizar em forma Vem com a palavra Vem Padre Regional Do Manzotti Com a experiência de Deus E assim o seu dia Todo abençoado Com a programação Da TV Evangelizar Hoje a gente Estamos de volta Né Para todo o Brasil Obrigado a você Que está com a gente Obrigado por você Que tem abençoado Também a gente Com a sua audiência Com a sua oração Deus seja louvado Mas não só de falatório Vive a gente Eu vou reforçar o meu café Aqui Enquanto isso Rafael Mais uma moda bonita Pra gente aí Dá pra ser? Dá pra ser Mas vou cantar junto Dessa vez né Mas então vou ter que deixar O café pra logo mais Vamos então Mais uma música bonita Quero cantar com o Rafael Tentar né gente Vamos lá As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos as andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual as andorinhas Eu parte chorando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Que beleza né Rafael Ô gente Mais ou menos A minha parte O Rafael é talento puro Né gente Mas cantar é sempre importante Mesmo que tenha Suas desafinações Suas desafinada Não vai cantar muito Pra machucar o ouvido Da turma aí Mas não pare de cantar Não deixe de cantar Nem que seja no banheiro É melhor cantar bem desafinado Do que chorar Né Por tristeza Bem afinadinho chorando Mas aí de tristeza não Vamos nos alegrar Porque a música é muito Muito importante Aliás Semana passada Nós celebrávamos O dia de Santa Cecília Dom Gil Evangelizar Evangelizar Que legal Deus seja louvado Povo querido Povo mineiro Povo de fé Povo também Com jeito todo Eu sou suspeito Porque eu sou mineiro Adotado Eu sou paranaense Mas fui adotado Lá nas Minas Gerais Tem o título Inclusive de cidadão Lá de Igarapé Onde eu morei Por sete anos Cidadão Igarapé Cidadão honorário Uma honra pra mim Dizer que eu tenho Um pedacinho meu Também No meu coração Sempre Um pedação grande Dedicado Às Minas Gerais Gente olha que VT legal Mosaico do santuário Nossa senhora De Guadalupe De Jesus Da Santa Chagas Você Que já visitou o santuário Quem já visitou aqui Na sede da obra Evangelizar é preciso Teve a oportunidade De conhecer Os lindos mosaicos Confeccionados No interior Da nossa igreja Acompanhe agora Uma matéria Toda especial Com as explicações Dos significados Desses mosaicos Roda o VT O santuário De Nossa Senhora De Guadalupe E de Jesus Da Santa Chagas Que fica em Curitiba É repleto De belezas Em seu interior Entre os detalhes Que mais chamam A atenção Estão os mosaicos Trabalho que podemos Conferir dentro Da capela do Santíssimo E no altar Do santuário Mas você sabe O que eles significam? Fiquei encantada Com o mosaico Em todos os sentidos Você tem curiosidade De saber os detalhes O que significa? Gostaria Gostaria muito De entender os mosaicos Cada pedacinho Desse mosaico Tem um detalhe Muito bonito E a senhora Tem curiosidade De saber o que significa? Sim Tenho sim E é claro Que nós vamos explicar Dentro da capela Do Santíssimo Por exemplo Temos a figura De um pássaro O pelicano Essa é uma simbologia Representada Do Cristo Você vê que o pio pelicano Ele está alimentando As suas aves Arrancando de si A carne Para poder alimentar Os seus filhotes Que passam fome Então essa é uma tradição Antiga da igreja Jesus que é esse pio pelicano Que alimenta Hoje Nós O seu povo Com o pão da vida Com a eucaristia Outra representação Importante É a do cordeiro Uma figura Também primitiva Da igreja E que vai ressaltar O Cristo O cordeiro imolado Que indo Cumprir a missão Do pai Em momento algum Abriu a boca Ele não grita Ele não se contorce Ele apenas chora As iniciais JHS Também estão em evidência Na linguagem tradicional É Jesus Hostia Santa Para lembrar Que é um lugar De reverência É o santo dos santos No jantar No judaísmo Existiu o templo E no final do templo Existiu o santo dos santos Que poucas pessoas Teriam acesso O desenho de uma árvore Representa a presença De Deus Aqui foi escolhida A araucária Símbolo do Paraná Já no altar Do santuário Temos a figura Do Cristo Pantocrato Aqui no santuário Nós temos esse belíssimo Mosaico Do Pantocrato Que traz Sobre as mãos O manto De Nossa Senhora De Guadalupe Ele juntou A presença Do Pantocrato Com o título Do morro Do santuário Que é o santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Para lembrar O Cristo Que apresenta Para a humanidade A sua mãe Bacana demais A arte sacra Tem esse objetivo De evangelizar também Antigamente O povo Noventa e tantos por cento Do povo Era analfabeto Isso na Europa Não é que coisa Da América Latina Não Então a arte sacra Nasceu como uma catequese Para as pessoas Mais simples Você falou Viu falar aí Do Cristo Pantocrator Em grego Significa o todo poderoso E cada um daqueles símbolos Os anjos Aí tem símbolo aqui Ligado a cultura Paranaense Araucária Aquele símbolo Do JHS Jesus salvador Dos homens Ou hóstia santa Como o pessoal fala Mas homens Salvatores Salvatores Jesus salvador Dos homens A tradução E cada elemento Desses mosaicos Tem um significado Muito especial Você não conhece ainda? Venha nos visitar Venha aqui conhecer O santuário De Nossa Senhora de Guadalupe E de Jesus Da Santa Chagas Mas eu vou tomar Um cafezinho Agora Comer um pedaço Do meu misto frio Enquanto Rafael Vai nos brindar Com boa música Parece que é Rio Negro e Solimões Não é Rafael? Rio Negro e Solimões Vai cantando junto Então meu povo Enquanto isso Vamos tomando um cafezinho Já tomou café? Vai tomando um cafezinho Com a gente Rio Negro e Solimões Vai lá Boiadeiro Violeiro Peão de boiadeiro E violeiro Boiadeiro Violeiro Peão de boiadeiro E violeiro Na viola Faço versos Canto amor Canto amor Canto a dor Da paixão No rodeio Sou artista Equilibrista Não tenho medo de chão Na viola Nunca deixar A tristeza A tristeza Invadi meu coração Boiadeiro Violeiro Peão de boiadeiro Peão de boiadeiro E violeiro Mais uma vez Peão de boiadeiro E violeiro Que maravilha Eu gostei dessa brincadeira Boiadeiro Como é que é? É boiadeiro? Eu tô cantando errado Boiadeiro Violeiro Peão de boiadeiro E violeiro Eita gente Vamos voltar pra roça Como é gostosa Essa linguagem Que o nosso povo entende É a linguagem do simples Acho que Deus fala Por meio de tudo isso Nossa relação com a natureza Com a ecologia Com os animais Com o campo também Com certeza Com tanta certeza Parabéns pro senhor Senhor canta Porra Parabéns É igual eu falei Uma vez caipira Sempre caipira Não tem jeito não Meu irmão Vamos pra palavra de Deus Vai cantando um refrãozinho Pra dar abertura ao coração Pra que a gente possa acolher Com todo amor Nesta manhã De segunda-feira A palavra de Deus Começando o advento Tem gente Tempo de alegre expectativa Preparai Os caminhos Do senhor Vamos preparar O caminho do senhor Juntos Vamos lá Fala senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra senhor E no meu coração Fala senhor Nesse momento Ao nosso coração Fala na nossa vida Fala por meio Da tua palavra Isaías Capítulo 40 Versículos 1 a 4 É o livro da consolação Isaías 40 1 a 4 Preparai Os caminhos Do senhor Consolai Consolai Meu povo Diz o vosso Deus Animai Jerusalém Dizei-lhe Bem alto Que suas lidas Estão terminadas Que suas faltas Estão espiadas Que recebeu Da mão do senhor Pena dupla Por todos os seus pecados Uma voz clama Atenção O povo estava no exílio O povo estava isolado 70 anos Longe de Jerusalém Longe do templo Longe da fé Longe da palavra de Deus Longe da Torá Uma voz clama Atenção Uma voz clama Abri no deserto Um caminho Para o senhor Tirai Traçai reta Na estepe Uma pista Para o nosso Deus Que todo vale Seja aterrado Que toda montanha E colina Sejam abaixadas Que os cimos Sejam aplanados Que as escarpas Sejam niveladas Preparai no deserto O caminho Para o senhor Palavra do senhor Graças a Deus Obrigado senhor Por esta palavra De Isaías É uma profecia É uma profecia gente Não só da volta Do povo do exílio Da Babilônia Porque eles voltaram Eram escravos lá Eram oprimidos lá Viviam O povo de Israel Já é um povo De uma história Muito dolorosa Dolorida E talvez o exílio Tenha sido o período De maior dor Na história desse povo E essa profecia Messiânica De Isaías É nesse período Preparai no deserto Um caminho Para o senhor Porque ele vai lá Na Babilônia Nos buscar Vai nos trazer de volta Vai nos trazer salvação Só que essa profecia Só se cumpriu Olha, estou até arrepiado Ela só se cumpriu Com o senhor que vem E aí então Fica o convite De Isaías Preparai os caminhos Do senhor Endireitai as veredas Preparai o caminho Do senhor Porque ele vem Eu morava Uma vez Num outro estado Não era aqui no Paraná não E fizeram um monumento Nem pertinho da casa Onde eu morava Um monumento muito grande E veio o governador Do estado Para inaugurar Eu nunca me esqueço disso Eu lembro que prepararam Pintaram O meio fio Cortaram toda a grama A vegetação Pintaram Até a estrada Passaram aquela máquina Que varre assim A pista, né Um grande caminhão Varreu, limpou tudo Deixou tudo preparadinho Eu lembro que era bem perto Do Natal Era perto do Advento E eu fiquei pensando Meu Deus do céu Como prepararam bem Os caminhos do governador Ah, se a gente preparasse Com o mesmo amor Os caminhos do senhor Ah, se a gente preparasse Com a mesma alegria Com a mesma fé Os caminhos do senhor Para a gente dar as mãos A ele E caminhar juntos Para que ele viesse Caminhar na nossa vida Preparai os caminhos A voz de João Batista Que nos alerta A voz que clama no deserto Preparai os caminhos do senhor Porque o senhor vem Que nos encontre preparados O senhor vem no Natal Que ele nos encontre Com um caminho pronto Para ele caminhar conosco O senhor vem Então vamos nivelar Essas montanhas Que estão altas Do nosso orgulho Vaidade Vamos aplanar E preencher aqueles vales Aqueles buracos Dos nossos pecados Com a graça de Deus Preparai os caminhos do senhor O senhor vem Sabe quem é que vai fazer Um bom Natal? Sabe quem é que vai viver Um Natal santo Abençoado Maravilhoso? É aquele que fizer Um advento santo É aquele que fizer Uma caminhada bonita Nesse momento É aquele que preparar Os caminhos do senhor Portanto eu quero convidar você Agora Começando o advento Começando o advento A preparar bem Os caminhos do senhor Endireitar as estradas Endireitar as veredas Vai cantando Vai rezando A partir dessa palavra Peça a Deus Que prepare os caminhos Na sua vida Se a minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se percebido Aqui eu não sou Sinceramente Um cristão não sou A tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Viver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar a ser Que música maravilhosa Viu Rafael É aquela frase de São Paulo Essa aí Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim seria lucro Mas Não há outra questão Para Para aquele que é cristão A gente não para nunca de lutar Viver na presença de Cristo E se morrer Estamos nas mãos de Deus Pra encerrar Esse refrão Viver pra mim é Cristo Morrer seria lucro Canta com fé Vai lá Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Que maravilha Não desista nunca Preparai os caminhos do Senhor Preparai as estradas de Deus Vamos trazer o pensamento do dia Vamos ver uma tela Com o pensamento do dia Para inspirar também O seu dia de hoje Olha só Sempre haverá outra chance E uma nova alegria Cada amanhecer É uma oportunidade De se renovar Vou repetir Sempre haverá outra chance E uma nova alegria Cada amanhecer É uma oportunidade De se renovar Deus nos deu Mais um dia Deus nos deu a graça De começar mais um dia Renove-se a sua vida Na presença de Deus Na graça de Deus E hoje Hoje é segunda-feira Deixa eu falar aqui Hoje é segunda-feira Minha gente Segunda-feira tem o quê? Quero ouvir você aí do outro lado Quero ouvir você Qual é? Segunda-feira Dezenove horas Um pouquinho antes Ali já começa O que é que tem? É a noite de louvor O maior grupo de oração Do Brasil E você já pode Ir colocando o seu pedido De oração Daqui a pouco Pode ligar pra gente 41-32-21-6060 Daqui a pouco Você já vai colocando As suas intenções Porque você não pode perder O maior grupo de oração Do Brasil Da TV Evangelizar A noite de louvor Aqui Hoje é noite Bom Eu não vou falar muito detalhe não Roda o VT Vivemos tempos difíceis Qualquer dificuldade hoje O povo já está Se acabrunhando Mas nós temos uma esperança Olhem para Jesus Na dúvida Jesus é a resposta Não perca a mensagem de fé Do padre Gabriel Vilaverde Que estará no cerco de Jericó Na noite de louvor Na escuridão Jesus é a luz Uma noite para vencer o mal Cerco de Jericó E você vai encontrar O sentido da vida Hoje 19 horas Na noite de louvor O maior grupo nacional De oração Aqui Na TV Evangelizar Não dá pra perder Você já vai Vai divulgando Inclusive Na hora você pode Compartilhar o link Você que está na TV No sinal via satélite Pode mandar Entra no Youtube também Já manda o link Para outra pessoa Convida Pessoas que não tem O sinal aberto da TV Seus amigos Sua família Seus vizinhos Enfim A noite de louvor Tem realizado Bençãos maravilhosas Tem trazido graça Benção Frutos maravilhosos Na vida do nosso povo É o maior grupo De oração do Brasil A noite de louvor Cerco de Jericó Está acontecendo Você sabe que no cerco de Jericó As muralhas vão caindo As barreiras vão caindo E Deus com a sua graça Vai também Transformando tantas vidas Cura Libertação Vida nova Conversão É a noite de louvor Gente Faz uma coisa Deixa eu chegar aqui Olha o nosso copo de água ali Aos pés de Jesus Da Santa Chagas Olha o nosso crucifixo Quero convidar você agora Para vir comigo Fazermos juntos Esta benção Trazer benção Na sua vida Abençoar o seu dia Abençoar o seu caminho Abençoar a sua jornada A semana Que está apenas começando O tempo especial De quatro semanas O tempo do advento Que está apenas começando Você vai ser abençoado agora E vamos entregar A sua caminhada Por meio da benção Desta água Que renova a graça Do seu batismo Renova a sua vida E a minha também Na presença do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Bendito seja Senhor nosso Deus Pelo tempo novo Que estamos iniciando Pelo novo ano litúrgico Que começamos ontem No domingo Primeiro domingo do advento Por esse tempo de advento Que está apenas começando Bendito seja Senhor Pelo nosso batismo Que se renova também Nesse tempo Bendito seja Pelo desejo de conversão De vida nova Que se acende Na nossa vida Abençoai Senhor Esta água criatura vossa E aqueles que vão Consumí-la também A sua água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Beba a sua água Bom dia Quando chega a primavera Eu vejo minha tapera Toda enfeitada de flores Vai lá Pai A rosa A rosa me faz lembrar Do porto Paranaguá Aquele ninho de amor Da igreja do rocio Onde o Romeiro pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o rocio cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza floresceu Num lindo campo de rosas Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueu o santuário Onde a virgem do rosário Os aflitos atendeu Com o orvalho que caiu